Agir de forma transparente, passar tranquilidade com a população de Juara. A gente quer comunicar a situação epidemiológica do momento. Na noite de ontem, por volta de 21 horas, deu entrada um senhor de 88 anos com um quadro de síndrome respiratória aguda grave. Ele foi rapidamente estabilizado e foi realizado exames de imagem e exames de psorológico. Foi realizado o teste rápido para coronavírus, que deu o resultado IgM positivo. Agora, doutor, como é que se chegou a esse resultado? Esse cidadão, entrado aqui no hospital, ele viajou fora, ele recebeu visitas de parentes? Como é que contraiu o vírus? Qual é a sua resposta? Então, segundo informações passadas pela família, ele não viajou, ele estava em isolamento, se cuidando em casa. Então, não tem como a gente afirmar com certeza, isso é a Secretaria de Saúde que tem que fazer uma investigação epidemiológica, mas conclui-se que, de forma preliminar, que o vírus chegou até ele. Então, a gente tem que cogitar a hipótese do vírus já estar circulando na nossa cidade há alguns dias. E como que o paciente está nesse momento? Qual o quadro clínico dele? O quadro clínico dele é bom. Ele chegou em um estado grave, foi estabilizado, não precisou ser entubado. Até em nenhum primeiro momento, cogitamos a entubação, mas ele estabilizou sem entubação. No momento, ele está no semi-intensivo, respirando apenas com auxílio de oxigênio, com catéter no nariz, sem precisar de aparelho para respirar. Muito provavelmente, após chegar aos exames de hoje, para a gente avaliar a situação clínica dele, ele deve ser transferido para um quarto. Porque ele realmente apresentou uma boa melhora durante a noite. Eu queria realçar que é importante dizer que o exame que deu positivo foi o exame chamado, que está popularmente conhecido como teste rápido, que na verdade é um exame que pesquisa anticorpos. Ele encontrou os anticorpos da fase aguda da doença. Porém, esse exame não é confirmatório, ele precisa ser confirmado pelo teste de PCR, que pesquisa o DNA, o RNA viral, na mucosa do paciente. Esse exame vai ser realizado pela Secretaria de Saúde e demora alguns dias para sair. Esse exame que vai ser feito pela Secretaria, sim, é o exame que vai confirmar. Esse paciente permanece aqui no hospital ou será em quarentena em casa? Como é que vai ser? Ele, no momento, ainda está internado, mas a evolução clínica dele foi muito boa e, logicamente, ainda não tem previsão de alta, até pela idade. Mas evoluiu muito bem essa noite e deve ser transferido para o quarto, ficar internado no quarto. E, se Deus quiser, nos próximos dias deve ir para casa. Quero realçar também que, desde o momento da entrada dele no hospital, todos os medidas de prevenção e segurança para o paciente e os funcionários do hospital foram tomados. Ele foi atendido com os profissionais devidamente paramentado, para não haver risco de contágio para os profissionais. Ele foi imediatamente isolado. Quando ele chegou já na recepção, que me informaram que era um quadro que o paciente estava com muita falta de ar, ele já foi levado para o semi-intensivo e foi isolado. E, a partir daquele momento, ele só teve contato com o médico plantonista, que, no caso, era eu, e um enfermeiro. Então, ele foi... e, mesmo assim, esses profissionais, com todas as roupas, para evitar qualquer contágio.